Como se a vida já não andasse difícil o suficiente em termos gerais, o fã brasileiro de MMA recebeu nessa semana mais um grande balde de água fria na cabeça. O UFC 274, que já tinha até pré-reserva feita na Geunesse Arena, no Rio de Janeiro, e teria na luta principal Glover Teixeira vs Iri Prorrasca, valendo o cinturão dos meio pesados, foi retirado do Brasil. Até mais do que isso, depois do balde de água fria, veio outro de água fervendo, pra escaldar e deixar tudo ainda pior. Justin Gate vs Charles do Bronx, valendo o cinturão do peso leve do UFC, foi marcada para o mesmo card, só porque esse evento não vai acontecer aqui. Claro, diante dessas notícias, o fã brasileiro se sente como alguém que foi cagado por um pombo. Pombo esse que, por sua vez, havia recebido uma cagada na sua própria cabeça segundos antes de outro pombo que voava ainda mais alto. Mas olha, por mais que esse clima todo seja compreensível, ele não é tão surpreendente assim. Eu andei pensando no assunto, não o do intestino do pombo, o UFC no Brasil, e o cenário a médio e longo prazo não é tão animador. E deixa eu adiantar aqui que, por mais que as consequências afetem diretamente o Brasil e os planos e projetos pro nosso país, a causa não tem tanto assim a ver com a gente. Eu explico. Como no Brasil a gente acompanha o UFC praticamente do mesmo jeito há muitos anos, com uma pequena variação de estar ou não na TV aberta e qual canal de TV aberta está transmitindo o evento, as transmissões dos Estados Unidos acabam passando um pouco despercebidas. Mas do ponto de vista de mídia, de acordos e etc., a ida do UFC para a ESPN na terra do Tio Sam foi o maior acordo já firmado pela organização na sua história. Tanto em questão de valores, são 150 milhões de dólares por ano ao longo de 5 anos, quanto também de exposição. A ESPN é um dos principais canais a cabo do país. Muitas vezes tem audiência até de TV aberta por lá. Além disso, tem o prestígio. O canal é uma das marcas esportivas mais importantes do planeta e traz a galope também a força do grupo Disney, vulgo Dinheiro Infinito do Mickey. E por que tudo isso é importante? Porque, claro, isso não vem de graça. Foram muitas concessões, contrapartidas e adaptações que tiveram de ser feitas pelo Ultimate para poder se adequar. Uma das primeiras e que mais chamou a atenção foi justamente no Pay Per View nos Estados Unidos, que agora é comercializado exclusivamente pela ESPN Plus, que é uma plataforma digital do grupo ESPN nos Estados Unidos. E mais, já sofreu três subidas de preço desde o início do acordo com a ESPN. Hoje, já custa 75 dólares. A outra foi na distribuição dos shows. Com a grana já garantida e os eventos pagos, muitos eventos passaram a ser protocolares para poder encher grade. Isso aconteceu principalmente com os Fight Knights. Isso, aliás, teve um papel chave na decisão do UFC de ser a primeira organização esportiva a retomar suas atividades depois do estouro da pandemia, já que a ESPN teve a sua grade reduzida a zero. Sobraram apenas reprises e programas de debate. O UFC foi para a Ilha da Luta e depois para o UFC Apex, para garantir o máximo de conteúdo ao vivo possível para a parceira, honrar seu compromisso, garantir seu próprio cheque e, de quebra, já deixar uma boa impressão visando a renovação em 2023. E é aí que vem a grande virada de chave da história recente do UFC. Esses cards no UFC Apex, uma estrutura própria, barata, enxuta, bem azeitada e que virou o novo parâmetro da organização. São eventos baratos, feitos majoritariamente para a TV e que cumprem bem o seu papel. Com esse tipo de modelo dominando o calendário nos últimos dois anos, o UFC bateu recordes de arrecadação. Mas o público não faz falta? Faz. A bilheteria é uma fonte de renda que pode ser significativa, mas que também, principalmente em eventos menores, traz consigo uma série de custos adicionais. Aluguel de arena, logística, viagens, estadia, staff, taxas administrativas, terceirização de serviços, etc, etc. No fim das contas, esse é um jogo de margens e não de valores absolutos. Para o acionista, vale mais uma diferença grande entre custo e receita do que uma receita altíssima, mas que também traga consigo um alto custo. E essa é uma tendência que está ficando cada vez mais clara. Entope o calendário de eventos no UFC, a Apex leva os pay-per-views para grandes cidades dos Estados Unidos e distribui o que sobrar em outras cidades. O próprio Dana White mesmo já disse que para 2022, além de Las Vegas, o plano inicial é não fazer evento em outros lugares que não sejam Califórnia, Arizona, Texas, Flórida, Nova York, Abu Dhabi e Londres. As exceções aí, Abu Dhabi e Londres, são dois mercados extremamente lucrativos. O primeiro, por causa do acordo do UFC com o grupo de investimentos local, que é bancado pelo governo dos Emirados. E o segundo, por se tratar de uma das maiores cidades do planeta e também em uma economia que tem uma das moedas mais fortes do mundo. Nessa conta, então, o Brasil tendo que render mais que cinco vezes mais para compensar o câmbio da moeda, acaba ficando em segundo plano. Se der, ótimo. Se não der, corta. Isso sem falar nas restrições impostas pela pandemia. Com o avanço da variante Omicron, você tem mais chances de ter problemas, mais dificuldades logísticas e mais custos. Com uma estratégia cada vez menos focada em desenvolver o MMA pelo mundo e bem mais concentrada ali no topo da pirâmide, é provável que mercados como o Brasil acabem caindo cada vez mais na escala de prioridades. Lembra que em 2014, o Brasil chegou a ter seis cards realizados aqui no ano, um pay-per-view e cinco fight nights, com a promessa de que esse número poderia crescer para nove, o que acabou nunca se concretizando. Mas, por exemplo, naquele ano, mais de 40% dos eventos promovidos pelo UFC aconteceram fora dos Estados Unidos, uma verdadeira turnê mundial. Agora, com essa margem diminuindo significativamente, em detrimento a pay-per-views em grandes cidades americanas e fight nights no Apex, o Brasil vai ter que disputar um espaço cada vez menor com mercados como cidades menores dos Estados Unidos, Irlanda, Austrália, Canadá, entre outros. Isso quer dizer, então, que o UFC virou as costas para o Brasil, que agora a gente só vai ver os eventos pela televisão e, principalmente, que esse é um cenário irreversível? Claro que não. Mas, pelo menos para ser precavido, é bom preparar o coração, ou, nesse caso, a cabeça, né, para não tomar outra defecada, pois a tendência é que daqui para frente o Brasil tenha um pay-per-view por ano, um fight night aqui ou ali, e, se a gente der muita bobeira, outras situações como essa do UFC 274 podem se repetir. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual que é a sua expectativa para a volta do UFC do Brasil. Você acha que em 2022 ainda tem alguma chance da gente ver um card por aqui? Ou já é melhor começar a pensar no ano que vem? Se você ainda não é um wrestler, olá, Americano! Clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. E, juntos, é o nosso clube de membros. Você participa de conteúdo exclusivo, ajuda o canal a continuar crescendo e, todo mês, concorre a sorteio de camisetas exclusivas. Lembrando que a gente está com modelos novos de camiseta, como essa aqui que eu estou usando, como é que o Renato usou na sua resenha de ontem, que vai aparecer no final. Enfim, tem vários modelos novos e você vai poder concorrer a todos eles. Se puder, também, dá um like nesse vídeo. Ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu agradeço bastante. E eu vou aproveitar que você já está na pegada e deixar um link aqui para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira. Beleza? Valeu, um abraço e até mais! Obrigado. Obrigado. Obrigado.